Mas ele embaladinho, gente, ele fica super úmido. Eu não sei o que tem nessa massa, mas é um sabor muito delicadinho. Nossa, tem dois ingredientes aí muito gostosos. E eu tenho que confessar que se tiver algo faltando na mesa, foi a marrom. Ah, é o Sione que levou. Certa marrom. Fez uma boa escolha. Gente, é muito bom. Sabe o que é engraçado? Ele não fica doce. Não. Em excesso, não fica melado, né? Não, é super tranquilo de fazer. Os ingredientes são fáceis, né? O pessoal vai ver. E o custo? O custo, o Kátia vai depender se a pessoa vai usar o chocolate, que o chocolate é um pouquinho mais caro e o outro ingrediente aí que você vai anunciar. Então, vamos anotar a receita? Gente, ó, então são várias versões que a gente tem aqui. Um bolo grande, pra você pode vender desse jeito. E esse. Um bolo menorzinho, que aí com uma massa a gente faz dois? Isso. Ou embrulhadinho. É. Eu acho embrulhadinho muito legal, pra você fazer até em casa, porque congela. Na hora que chega uma visita, você deixa fora da geladeira, em cinco minutinhos descongela. É, e criança vai gostar, vai fazer, é muito gostoso, nutritivo. Nossa, é muito bom. Olha, os ingredientes, anota aí. Primeiro a massa, que tem cobertura, tem macetes todos aqui, calda. Pra massa, são quatro ovos, uma xícara de chá de óleo, uma xícara de chá e meia de leite em pó, uma xícara de chá de água, duas xícaras de chá de açúcar, três xícaras de chá de farinha de trigo, e uma colher de sopa de fermento em pó. Pra cobertura, 200 gramas de chocolate ao leite derretido, meia xícara de chá de chocolate em pó, a 50% de cacau, e uma lata de creme de leite com soro. Ah, olha aqui. Pra calda, uma lata de leite condensado e um vidro de leite de coco. Esse saborzinho que eu não identificava. Eu falei pro Fifi, será que tem coco? Ele falou, eu não senti os pedacinhos. Eu falei, será que é leite de coco? Fui lendo os ingredientes da massa, mas não tem esse rádio de leite de coco? É, aí é a versão geladinha. Geladinha, geladinha. Agora, a cobertura é a versão que nós vamos fazer a massa agora, que é o bolo da vovó, que a pessoa pode comercializar. É uma receita que só com essa calda que você joga depois, você já transforma em outra. Sim, eu brinquei até que são duas faces. É, duas faces, é verdade. A gente começa aqui, vou começar pelo líquido, não precisa dissolver o leite em pó, e nem pôr água quente, porque nós vamos usar o liquidificador. Esse aqui é ali instantâneo ou integral? É, o instantâneo, tá? E esse leite também vai dar aquele sabor maravilhoso no bolo. Engraçado, como o leite em pó, ele dá uma textura também diferente, uma umidade diferente. Diferente, e aqui eu não tô usando a manteiga, você viu que eu tô usando o óleo, pra gente ter maior umidade, né? Tá. Então aqui, ó, eu vou bater o açúcar, tudo isso junto, e eu vou colocar gradativamente a farinha, tá? Tá, o fermento por último, né? Isso, lembrando o pessoal de casa, Kátia, que quem não tiver um liquidificador que caiba todo este volume, faz os molhados e depois os secos separados, tá? Então eu só vou pôr aqui pra não espirrar na gente. Porque às vezes... Eu gosto de bater tudo no liquidificador, porque é menos trabalho, não precisa peneirar nenhum açúcar. É que esse aqui tem uma capacidade grande. Boa. E eu não preciso nem peneirar açúcar, nem peneirar... Se você vai fazer na mão, você tem... Você não misturou fermento na farinha, não? Não. O fermento tá ali, eu vou colocar por último, tá? Ah, eu nem costumo usar aquela farinha que já vem fermento. Eu acho que dá diferença com aquela farinha. Eu nunca nem usei, viu? Eu sou do... O bolo não cresce tanto, não. Eu sou do tempo da vovó, né? Eu sou do tempo da vovó mesmo, que a minha avó assava o bolo no forno a lenha. Uma delícia, né? Então, que fazia a massa na mão mesmo, sabe? Eu vou parar um pouquinho aqui pra ajudar... Ela mesmo. Pronto. Só pra ajudar. Pra ajudar. Pra liquidificador, né? Porque é perigoso fazer esse movimento aqui quando tá trabalhando. Enfim, Cátia, ele não tem assim, ó, quantos ingredientes que você precisa bater muito pra ele ficar muito homogêneo, tá? Aqui eu só vou acrescentar o fermento, tá? Rapidinho. E a gente já tem aqui o bolo da vovó. Prontinho. Uma forma de orifício central, se você for fazer o da vovó, senão você vai usar uma forma retangular. Aquela forma retangular que você usou, é aquela comum? É, tem 27. Mas se você quiser menos alto, tá? Porque essa ficou bem alta, depois eu vou mostrar como ficou. Se você quiser menos alta, você vai usar maior a forma. Tá bom. Tá? Pode pôr uma 30. Mas esse... Eu achei que essa altura ficou boa. Eu também acho. Porque ficou com a parte de cima da cobertura, depois o meio bem molhadinho e embaixo uma textura diferente. Que nem aqui no caso. Se você quiser não colocar todo esse volume de massa aqui, pode dividir em duas quantidades, tá? Então a gente leva forno a 180 graus. Até que espete o palitinho e seque o palitinho. Sim, ó. Você vai usar o liquidificador aí? Não. Deixa eu só mostrar porque assim, ó. Ficou douradinho assim, tá ok. Tá pronto. Tira. Olha como fica bonito, gente, esse bolo. Legal, né? Então, Kátia, posso dar uma dica? Pode, deve. É, o bolo da vovó a gente vai deixar esfriar pra gente colocar a cobertura que nós vamos fazer agora. Tá. Se nós tivéssemos assado na forma retangular, nós iríamos fazer este processo. Ele foi pro forno, tirou do forno ainda quente. Nós vamos colocar esta calda. Ah, com o bolo quente, por isso que ele puxa bem. Sim, geladeira de um dia pra outro. Mas você deixa ele esfriar depois, põe na geladeira ou foi quente? Eu deixei ele quente. Eu pus quente a calda, deixei ele esfriar em temperatura ambiente em cima do fogão ou da pia. Sim. Depois que eu levei pra geladeira. Ah, tá. Porque se não começa a dar choque térmico, fica a água. É, eu te perguntei. Dá choque térmico, né? Então, pra não ter nenhum sabor desagradável. Vai ficar com gosto de geladeira. É, e parece que não, mas isso é importantíssimo, viu? Essa sua lembrança. Faz muita diferença. Aí a gente vai jogar. Jogou. Então, gente, só lembrando. Se você fizer na assadeira retangular, não for nesta de orifício central, você vai colocar pra assar. 180 graus, forno pré-aquecido. Açou, tirou do forno. Com ele quente, na hora que saiu do forno. Pega a calda, que é leite condensado com leite de coco, joga por cima do bolo, deixa esfriar e geladeira. Que é isso aqui. Que depois da geladeira, você... Como ele tá gelado, ele... A quantidade que nós temos de chocolate ali, vai endurecer, tá? Então, aqui eu tenho... Eu vou ser sincera, não é o... Na receita tá o leite. Mas eu sei que você gosta meio amargo. Então, eu trouxe um blend. Ah, tá. E aqui, misturando com o 50%, ele vai ficar mais pro amargo, tá? Tá. Quem gosta de mais docinho, põe tudo. Sim, criança. Então, aí, ali tá na receita, você troca. Não há necessidade de você fazer a... Do jeito que tá lá, né? Tá. O chocolate, o sabor... Às vezes, a pessoa não gosta de meio amargo. Tem muita gente que não gosta. Eu não gostava. Tem gente que prefere. Você não gostava? Não. É? Não, até a uma determinada marca aí, trazer aqueles 50, 60, 70. Ah, eu sei. Aquilo é bom, né? Ai, eu adoro. Nossa. Sabe o que eu ganhei? Eu comei rezando. Dessa marca, a gente ganhou umas barras assim. Sabe o que eu gostei de fazer? Vem aquele quadrado assim, ó. A gente corta o quadrado e come igual criança, assim. Nheque, nheque, nheque. Não é muito bom? Nheque, 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 né? Assim mesmo. Por sinal, a partir da semana que vem, a gente vai ter umas culinárias especiais usando essa marca. Olha que bacana. Muito legal. E é bom, hein? É ótimo. Então, Kátia, aqui como nós fizemos a versão embrulhar, se nós tivermos que a gente embrulha. Entendi. Ó, é simples. Então, só lembrando de acessar a cobertura. Depois, você levou pra geladeira, se for pra embrulhar, coloca a cobertura, leva de novo pra geladeira pra endurecer, pra eu poder embalar, não é? Não. Você embala com ela molhada? É porque ele tá gelado, não tá? Na geladeira. Ele já endurece só com isso? Então, você deixou lá, você aplicou isso aqui, que nem ó, ele não é tão líquido, que nem aqui. Não sei se você vai querer que eu jogue. Pode jogar. Pode jogar, depois você joga outra caldinha em cima. Ó, ele vai endurecer. E esse chocolate em pó, que vai dar esse brilho... Ficou bonito, né? Nesse bolo aqui, que é muito ruim. É horrível. Tanto assim, como aquele jeito, eu não sei qual que é pior, entendeu? Então, eu também não sei. É. Eu até fui xingada pela minha filha hoje. Filha xingando mãe. Mas bem que você avisou, filha, prova antes de eu sair. Ela não quis, né? Não quis. Se ela tivesse provado antes, espécie de tu, eu amei, você tinha deixado mais pra ela. Deixado. Como é o nome da tua filha? É, Camila. Camila, como você não fez, sua mãe trouxe tudo pra gente. Trouxe tudo. Mãe, não vai ter mais desse bolo, não, mãe? Não. Eu falei, olha, vou pensar na malcriação, né? É, mamãe não adianta, ele resiste e faz, né? Não, imagina, Cátia. Mãe, por isso que ele fala, quando fala assim, coração de mãe, olha aqui, ele tá úmido. Se a pessoa não tem muita prática, eu vou dar uma dica, tá? Então, não põe a calda quente, deixa ele amornar, desenforma o bolo, tá? E coloca um saquinho assim embaixo e põe o bolo de novo, como se fosse prensar. Sei, sei. Porque se não, na hora que você vai colocar a calda, o que que vai acontecer? Ele vai grudar no fundo da forma e a hora que a pessoa for tirar pra cortar, pra pôr o chocolate, pode isso. Olha, Cátia, eu cortei muito grande. Por que você cortou grande? Não, foi muito generosa. E aqui, ó, depois a gente só ajeita aqui, ali, no meu, eu coloquei uma etiquetinha com meu nome, meu telefone. Que é legal pra quem vai comercializar, né? A data de validade. Lembrando que nós estamos usando leite condensado e leite de coco, a validade não vai se estender muito. É. Aqui nós temos uma validade maior. Esse bolo, assim, sem a calda, quanto tempo você acha? Ah, esse bolo, um cinco, é que assim, bolo da vovó, ele não vai na geladeira. E depende se tá muito quente, ele azeda. Entendeu? Então, vamos dizer que, assim, pra você fazer sucesso no seu negócio, você tem que ser aquela coisa do fresquinho. É. Faz no dia. Eu faço bolo decorado, eu sou uma cake designer, você sabe que um bolo daqueles todos trabalhados, a gente leva cinco, seis dias pra fazer. Demora, gente. Então, eu preparo toda a decoração do meu bolo e, por último, eu faço a massa. Então, eu faço diferente. Por último, você faz a massa, monta, então a massa é fresquinha, né? Sempre fresquinho. Essa é a diferença. Se você quer fazer a diferença no seu negócio, é vender fresquinho. Tem que ser com qualidade, né? Dátia, chocolate, leite condensado e manteiga, acabou. Ela faz o maior sucesso do mundo? Por quê? Por quê? Porque ela faz a entrega dela no dia, só pro dia. Ah, então. Ela faz a massa e entrega no dia. Enquanto tem gente que quer ganhar tempo e aí perde cliente, faz três dias antes. Ele já fica com uma textura diferente. Eu fiz ontem, você comeu, tá fresquinho, fresquinho. Não, tá maravilhoso. Tá? Vamos provar? Vamos. Tá faltando uma cadeira. Presta pra mim, por favor. Vamos cortar aqui. Ah, vamos cortar esse? Ah, vamos cortar esse. E tem a caldinha. Vamos pôr uma caldinha? Você quer? Ah, você põe a caldinha. Ah, essa caldinha aqui que você pode pôr. Você aceita um pedaço? Olha. Não? Eu não posso. Por quê? Porque eu tô assim naquela curva. Ah, você tá na curva? Tô na curva. Então vamos deixar você protegida. Eu não tô na curva. Não, eu me acabo. Olha isso, gente. Quer até uma colher? Vou provar sem a caldinha antes, pra gente ver a diferença. Depois eu ponho o caldinho. Porque essa massa tem jeito de sozinha, você espetacular. Sim, a gente é muito boa. É. Então eu vou na caldinha. Então vai na caldinha. Hum. Ó. Judia de mim. Leite condensado com leite de coco, hein? Hum. Eu vou virar assim, gente, pra não escorrer, pra não desperdiçar. Não, isso é sacanagem pra quem tá tomando. E é maldade pra quem tá assistindo quando cai essa caldinha ainda no chocolate. Eu sei que eu assisto, eu vejo, eu passo vontade. Mas tudo bem quando eu tô em casa e tô assistindo também esses programas. Também eu me vingo. Eu venho aqui, eu me vingo. Olha, isso aqui é pra você sentir estimulada. Pra fazer esse bolo hoje. Já pensou depois do jantar, teu marido não vai nem acreditar as crianças, chega na sala. Rapidíssimo. E fala, olha, o bolo tá pronto, serve desse jeito. Meu amor de Deus, você ganha umas 20 estrelinhas com a família toda, não é não? É, mas não troca aquele ingrediente, não troca o leite em pó. Ah não, põe o leite em pó. Você vai ter um outro tipo de bolo. Maravilhoso. Ai, Cátia, eu vou comer. Dá uma chuchada nele, bastante na caldinha. Gente, isso aqui é maravilhoso, décimo. Vende a quanto? Olha, Cátia, a pessoa vai gastar aí mais onde? No leite condensado. Condensado, então tem que fazer um custo, eu não posso dizer assim, uns 15 reais, e ela pode vender a 25, um bolo da vovó tá por aí, o quilo. Mas nem com essa calda, com essa cobrinha. Não, aí vamos falar do sem o chocolate, né? Sem o chocolate, 10 reais. Tá de bom tamanho, né? Arrasou. E os cursos? Então, Cátia, dia 1, 2 e 3, eu estarei ao vivo, numa aula online. Quem quiser mais detalhes, é só entrar no meu Facebook, que os detalhes estão todos lá. Elisabeth Teodoro, Cake Design. Ou então, somente Elisabeth Teodoro. Só Elisabeth Teodoro também, tá? Arrasou. Como sempre. Obrigada, viu? Tava com saudade. Também, dá um beijo na sua filha, viu?